Filho, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer. É o mais... O mais importante da minha vida. O que você quer falar? Nesse momento, certamente Rodrigo Gavilã já descobriu que nós rescatamos Valentina. Ei! Ei, 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 ei! Você conhecia o lugar onde esse desgraçado o manteve presa? Você conhecia? Sim! Por que, mamãe? Por que? Porque... Filho... Ai, meu Deus! É o Rodrigo Gavilã! Leonor Montesinos! Eu avisei pra tirar seu filhinho mimado do meu caminho e não me deu ouvidos! Não me deixe outro treino ativo, Leonor! Não! Rodrigo, não machuque! Eu vou se arrepender! Sai daqui! Eu avisei que se tocasse na Valentina, eu ia te matar, desgraçado! E eu vou te matar com minhas próprias mãos! Vamos ver o que você pode fazer sem a sua arma! Falta só eu permitir! Também sem armas eu posso com você! E vou te desmontar! Maldito Mauricinho! Não! Já basta! Já basta! Já basta! Não! 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 Sai! Sai, mamãe! Corre! Não! Deus meu! Não permita que aconteça uma tragédia! Eu vou te deixar sozinho com Rodrigo Gavilhão! Por favor! José Miguel, já basta! Não! Pelo amor de Deus! Rodrigo, para! Para! Não! 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 Eu te mato, eu te mato. Filho, pelo amor de Deus, vamos embora daqui, vamos. Você que não deveria estar aqui, mamãe, vai embora. Agora sim, Rodrigo Gavilã. Chegou a hora de pagar todas as coisas que você fez. Se sente muito galinho. Mas ainda tem que crescer as esporas, desgraçado. Levanta. Já faz muito tempo. Quem devia ter feito esse desgraçado? Rodrigo! Solta, meu filho! Eu vou buscar ajuda. Eu vou te matar, maldito. Não atira, José Miguel! Rodrigo, é o seu pai! Pai! Seu pai! Seu pai! Não pode matá-lo! Sim, filho! O trigo é seu verdadeiro pai! Mas que estupidez está dizendo! Não aceito! Não aceito! Você é o assassino do meu pai. É o assassino de Frederico Montesinos. Jesus! O que vai pagar por essa morte? Espera, José Miguel Tenho que te dar uma explicação Não quero ouvir Me mata Me mata Me mata Eu sim quero ouvir essa explicação E tem mais Eu exijo Eu só disse a verdade Uma verdade que eu guardei durante todos esses anos José Miguel, esse é o filho Não! 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 Mas como posso ter certeza de que está dizendo a verdade? Como pode saber também que eu sou o pai? Porque Frederico era estéreo. Não podia ter filhos. Não, não, não. Pode ter sido qualquer outro homem. Porque você... Você teve muitos amantes. É. Não foi isso que disse quando me mandou para o inferno. Eu só disse para você me deixar em paz. Para se esquecer de mim. Para que não soubesse que eu estava esperando um filho seu. Mas... Mas por que me escondeu isso? Por quê? Me negou o direito de saber dele. O que teria feito? Eu te amava, Leonor. Teria enfrentado qualquer coisa por você. Mas eu não. Eu estava casada com um homem respeitável. De muito boa posição. E não arriscaria minha estabilidade. E muito menos a do meu filho. Que vida você nos teria dado. Que tipo de pai teria sido. Se não passava de um camponês morto de fome. E continua sendo. Porque mesmo agora que tem muito dinheiro. Nunca. Nunca. Nunca vai deixar de ser um camponês bruto e ignorante. Sabe de uma coisa, Leonor? Você é desprezível. Muito mais do que eu. Muito mais do que eu. lutar contra si mesmo. Está enganada, senhora da nobreza. Está enganada. Está enganada. Está enganada. Para mim, ter um neném bonito continua sendo um maldito montesinos. E não vou descansar até acabar com ele. Mas eu te juro. Eu te juro, Leonor. Palavra de Rodrigo Gavilã. E agora? Saia daqui. Se manda. Se manda antes que eu... Saia daqui, Leonor. Saia daqui. Saia daqui, Leonor. 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 Legenda Adriana Zanotto